Queridos irmãos e irmãs, unam-nos em prece, em súplica fervorosa, ao Senhor, Deus da vida, pelo fim desta pandemia, Deus eterno e onipotente, fonte de todo o bem, cremos que de Ti o universo recebe a energia, a existência e a vida. Nós cremos Senhor, que és Tu a guiar o curso da nossa história, e que o Teu amor pode mudar o nosso destino, não obstante a fragilidade de nossa pobre condição. Socorre com a Tua graça, cada membro da sociedade, ilumina-os com a Tua sabedoria, para que todos possam cumprir o seu próprio dever, em espírito de corresponsabilidade, e de recíproca solidariedade. Concede a nós, discípulos e discípulas do Teu Filho, uma fé firme, para que mesmo marcados pelo medo e pelas incertezas, possamos cumprir a missão que Tu nos confiaste. Afasta de nós todo o mal, livra-nos desta pandemia que assola o mundo, a fim de que retomando o ritmo de nossa vida, com o coração transformado, possamos elevar a Ti a nossa ação de graças. A Ti, Senhor, que és o nosso conforto na fadiga, e o nosso sustento na fraqueza, apresentamos esta nossa súplica, pela intercessão da Virgem Maria, Senhora da Piedade, Nossa Mãe e Padroeira. Concede-nos a Tua misericórdia, e vem em nosso socorro, por Teu grande amor. Só em Ti nós confiamos, e a Ti elevamos a nossa humilde prece, e o nosso clamor. Ó Deus da vida, salva-nos, por Jesus Cristo, Teu Filho, e nosso Senhor, que contigo vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.